Sai daí, cabra querida, sai daí desse lugar Vamos chamar o pato, pra que ele tire a cabra O pato não quer tirar a cabra, a cabra não quer sair daí Sai daí, cabra querida, sai daí desse lugar Sai daí, cabra querida, sai daí desse lugar Vamos chamar o galo, pra que ele tire o pato O galo não quer tirar o pato, o pato não quer tirar a cabra A cabra não quer sair dali, sai daí, cabra querida Sai daí, cabra querida, sai daí desse lugar Sai daí, cabra querida, sai daí desse lugar Vamos chamar o pato, pra que ele tire o galo O papão não quer tirar o galo, o galo não quer tirar o pato O pato não quer tirar a cabra, a cabra não quer sair dali Sai daí, cabra querida, sai daí desse lugar Sai daí, cabra querida, sai daí desse lugar Vamos chamar a roca, pra que ele tire o pavô A vaca não quer tirar o pavão, o pavão não quer tirar o galo O galo não quer tirar o pato, o pato não quer tirar a cabra A cabra não quer sair dali, sai daí, cabra querida Sai daí, cabra querida, sai daí desse lugar Sai daí, cabra querida, sai daí desse lugar Vamos chamar o cavalo, pra que ele tire a vaca O cavalo não quer tirar a vaca, a vaca não quer tirar o pavão O pavão não quer tirar o galo, o galo não quer tirar o pato O pato não quer tirar a cabra, a cabra não quer sair dali Sai daí, cabra querida, sai daí desse lugar Sai daí, cabra querida, sai daí desse lugar Vamos chamar o lobo, pra que ele tire o cavalo O lobo não quer tirar o cavalo, o cavalo não quer tirar a vaca A vaca não quer tirar o pavão, o pavão não quer tirar o galo O galo não quer tirar o pato, o pato não quer tirar a cabra A cabra não quer sair dali, sai daí, cabra querida Sai daí, desse lugar Sai daí, cabra querida, sai daí desse lugar Vamos chamar o lobo, pra que ele tire o lobo O homem vai tirar o lobo, o lobo vai tirar o cavalo O cavalo vai tirar a vaca, a vaca vai tirar o pavão O pavão vai tirar o galo, o galo vai tirar o pato O pato vai tirar a cabra, a cabra vai sair dali Sai daí, cabra querida, sai daí desse lugar Sai daí, cabra querida, sai daí desse lugar Mãe, mãe Mãe, mãe